Viva o amor Viva o amor Viva o amor Viva a canção Viva você Viva que viver Faz amor pra toda gente Faz amor pra todo mundo Todo mundo é bonito É só perder Viva o amor 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 Se quem quiser Ah, quer dizer que tudo isso aí é Tchuba, tchuba, Fernanda Ah, com esse decote que se vê Tchuba, tchuba, Fernanda Ela passou de frente e eu olhei Tchuba, tchuba, de banda Bando de frente e tudo isso aí é Tchuba, tchuba, Fernanda Ela joga tênis de manhã Corruçando fortemente só Ela joga tênis de manhã Joga com a vida de quem quer Ela joga e vê se quem quiser Ah, quer dizer que tudo isso aí é Tchuba, tchuba Ah, com esse decote que se vê Tchuba, tchuba Ela passou de frente e eu olhei Tchuba, tchuba Bando de frente e tudo isso aí é Tchuba, tchuba Ela joga tênis de manhã Corruçando fortemente só Ela joga tênis de manhã Joga com a vida de quem quer Ela joga e vê se quem quiser Joga com a vida de quem quer Ela joga e vê se quem quiser Joga com a vida de quem quer Joga com a vida de quem quer Joga com a vida de quem quer Eu sei é que eu não posso esquecer As coisas que eu passei Eu sei é que eu não posso e eu não quero superar Os tolos preconceitos que eu herdei Eu sei é que eu não posso morrer Eu sei é que eu não posso esquecer As coisas que eu passei E que passou quem já amou Prefiro te perder que perdoar Os sambas e os boleros que eu ouvi Retratam toda a angústia de quem viu Perdeço um grande amor Por não saber olhar além São coisas dessa raça de onde eu vim América Latina Latina Amém.